Iniciando a correção, página 165, questão de número 8. Marcelo dividiu 36 figurinhas entre os filhos Pedro, Carlos e Luiz. Nessa divisão, Pedro recebeu o meio da quantidade de figurinhas, ou seja, recebeu metade das 36 figurinhas. Carlos recebeu um terço, um terço das 36, e Luiz um nono das 36 figurinhas. Na questão A, pergunta, quantas figurinhas cada um dos filhos de Marcelo recebeu? Então nós temos que calcular quanto representa a fração em relação ao total de figurinhas. O Pedro recebeu o meio de 36, ou seja, metade de 36, que é igual a 18 figurinhas. O Carlos, o Pedro recebeu 18 figurinhas. O Carlos recebeu um terço das 36 figurinhas. Como que eu descubro? 36, dividido pelo denominador, que é 3. O resultado eu multiplico pelo numerador, que é 1. Então eu tenho 36 dividido por 3, que é 12. 12 vezes 1, 12. Então o Carlos recebeu 12 figurinhas. O Luiz, o Luiz recebeu um nono das 36 figurinhas. Então eu faço 36, dividido pelo denominador, que é o 9. O resultado eu multiplico pelo numerador, que é 1. Então eu tenho 36, dividido pelo numerador, que é 4. 4 vezes 1, 4. Então ele recebeu 4 figurinhas. A letra B. Na letra B, sobraram figurinhas após a divisão? Em caso afirmativo, represente com uma fração irredutível a quantidade de figurinhas que sobraram em relação ao total de figurinhas. Então ele pergunta se sobrou figurinhas, se sim representar com uma fração irredutível, uma fração que já foi simplificada, a quantidade de figurinhas que sobraram em relação ao total. Então o que eu tenho que fazer? Primeiramente, se sobrou figurinhas ou não. Quantas figurinhas ele distribuiu? 18 mais 12, mais 4, que é igual a 34 figurinhas. 34 figurinhas foi a quantidade que ele distribuiu. Quantas figurinhas ele tinha inicialmente? 36. Menos a quantidade que ele distribuiu, sobraram figurinhas? Sim, sobraram duas. Então a resposta para a primeira pergunta é sim. E depois ele pede para representar em forma de fração irredutível. A quantidade de figurinhas que sobrou. Quantas figurinhas sobraram? Duas. Em relação ao total, que é 36. Mas ele quer uma fração irredutível. Uma fração que vai ser simplificada. 2 trinta e seis avos pode ser simplificado por quanto? Por 2. Porque 2 só divide por 2. Então eu vou simplificar. Eu vou dividir numerador e denominador por 2. 2 dividido por 2, 1. 36 dividido por 2, 18. Então a fração irredutível que representa a quantidade de frações, de figurinhas que sobraram, é de 1, 18 avos. Esse é o meu resultado final. Então, indo para a página, na página 168, questão de número 1, classifique cada fração a seguir em própria, imprópria ou aparente. O que é uma fração própria? É aquela que tem numerador menor do que o denominador. Fração imprópria, numerador maior do que o denominador. Aparente, numerador divisível pelo denominador. Então eu vou procurar aqui quem é cada uma dessas frações. Na letra A, 14 sétimos. 14 é maior do que 7. Se é maior, ela é uma fração imprópria. Mas 14 divide por 7. Então quer dizer que além dela ser imprópria, ela também é aparente. Ok? Ela é uma fração imprópria e ela também é aparente. Na letra B, 5, 6 quintos. 6 é maior do que 5. Então ela é uma fração imprópria. Fração imprópria, ela é aparente? Não, ela não é aparente porque o numerador não divide pelo denominador. Agora, na letra C, 3 décimos. 3 é menor do que 10. Se é menor do que 10, ela é uma fração própria. Numerador menor que denominador, ela é própria. Na letra D, 9 sextos, 9 é maior do que 6. Se 9 é maior do que 6, ela é imprópria. Ela é aparente? Não, porque 9 não é divisível por 6. Na letra E, 4 meios. 4 é maior do que 2. Se 4 é maior do que 2, imprópria. Mas 4 divide por 2. Se 4 divide por 2, ela é também aparente. Na letra F, 2, 11 avos. 2 é menor que 11. Se 2 é menor que 11, numerador menor que denominador, é uma fração própria. Bom, terminando essa página, passamos para a página 169. Na página 169, questão de número 2, em cada item, escreva um número na forma mista que represente a quantidade de suco em relação à capacidade total da jarra. O que é a forma mista? A forma mista é um número inteiro acompanhado de uma fração. Então, inteiro representa as jarras que estão cheias. A fração representa a jarra que não está cheia. Aqui na letra A, eu tenho quantas jarras inteiras? Apenas uma. Então, no meu número misto, vai ser um inteiro. E a jarra que não está cheia? Dividida em três partes, ela tem duas partes. Então, isso significa que ela tem dois terços do total. Então, o número misto que representa essa fração, essa jarra, essas duas jarras, é de um inteiro e dois terços. A jarra cheia mais a jarra que está em dois terços da capacidade. Na letra B, eu tenho duas jarras cheias. Então, meu número inteiro é dois, mais a fração equivalente à jarra que não está cheia. Lembrem-se de contar a quantidade e quem que foi dividida as jarras. Na letra B, as jarras foram divididas em quatro partes iguais. Da jarra que não está cheia, tem apenas uma das partes ocupando a sua capacidade. Então, isso significa um número misto de duas jarras inteiras, que é dois inteiros, mais a jarra que não está cheia, que representa um quarto. Então, a letra B é dois inteiros e um quarto. Na questão de número três, em cada item, represente os números na forma mista com figuras. Em seguida, escreva uma fração imprópria correspondente. O número misto é três inteiros e um meio. Significa que eu tenho que ter três figuras divididas em duas partes, como mostra o denominador, pintadas. E uma quarta figura pintada apenas uma das duas partes. Então, três inteiros, como mostra aqui, e um meio. Então, isso, o número misto, três inteiros e um meio, eu tenho que fazer quatro figuras iguais, as quatro divididas em duas partes, e dessas quatro figuras eu vou pintar três inteiras, e a última, apenas um meio, é o que representa a minha fração. Como que eu represento na forma de fração imprópria? Eu tenho na forma de fração imprópria o numerador 7 e o denominador 2. Por que o denominador 2? Porque o denominador não pode mudar. Ele representa a quantidade de partes em que é dividido cada figura. Mas como que eu encontrei esse 7? Para encontrar o numerador, eu tenho que fazer a seguinte operação. Então, denominador multiplicado pelo inteiro, o resultado somado ao numerador. Então, é assim que eu encontro o numerador dessa fração. Então, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, o numerador da fração é 7. Qual é a fração, então? 7 meios, porque o meu denominador não muda. Na letra B, a letra B, o número misto é 1 inteiro e 4 quintos. Então, eu lembro que eu tenho que pintar uma figura inteira, mas a figura tem que estar dividida em 5 partes iguais. E uma segunda figura para representar a fração 4 quintos. Então, são duas figuras iguais, ambas divididas em 5 partes, sendo que uma delas é toda pintada, porque representa um inteiro, e a outra figura apenas 4 das 5 partes pintadas. Então, para representar 1 inteiro e 5 quartos em número misto, eu tenho 9 quintos. Como que eu descobri esse numerador 9? 9, multiplico o denominador 5 pelo inteiro, que nesse caso aqui é 1. O resultado eu vou somar com o numerador, que é o 4. Então, 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Então, qual é o meu número misto? 9 quintos. Na letra C, 2 inteiros e 3 quartos. 2 figuras inteiras, divididas em 4 partes iguais, eu vou pintar. E a fração 3 quartos é uma terceira figura, também igual às outras duas. As três têm que serem iguais. Só sendo que duas delas são pintadas todas, porque representam um inteiro. E 3 quartos representa a minha fração. Vou pintar 3 partes das 4. O número misto. Como que eu represento o número misto em forma de fração imprópria? Lembre-se que o denominador repete. Mas e o numerador? Como que eu encontrei esse numerador 11? Multiplico o denominador 4 pelo inteiro, que aqui é 2. O resultado eu vou somar com o numerador, que é 3. Então, 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Então, é assim que eu encontro o numerador dessa fração, desse número misto. Então, representando o número misto em fração imprópria, eu tenho 11 quartos. Na letra D, um inteiro e um sétimo. Em quantas partes vão ser divididas cada figura? Em 7 partes iguais. Uma das figuras eu vou pintar toda, porque representa um inteiro. A outra figura, eu vou pintar uma das 7 partes. Então, olha só. Duas figuras iguais, uma pintada toda, porque representa um inteiro. E a outra, eu vou pintar uma das 7 partes, que representa a fração 1 sétimo. Como é que eu represento na forma de fração imprópria? Imprópria, o numerador maior que denominador. 8 sétimos. 1 inteiro e 1 sétimo é igual a 8 sétimos. Mas como que eu encontrei o 8? Fazendo a operação. 7 vezes 1 mais 1. Lembrando que é denominador multiplicado pelo inteiro, o resultado somado com o numerador. Então, 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Então, encontrei o numerador 8, o denominador não pode mudar. Então, a fração imprópria que representa esse número misto é de 8 sétimos. Na questão de número 4, determine o horário que o relógio vai marcar ao se passar exatamente 3 inteiros e 3 quartos de 1 hora em cada situação. Então, eu tenho que lembrar, se eu tenho que lembrar, se eu tenho 2 horas mais 3 horas, já vai para 5. E quanto representa 3 quartos de 1 hora? Bom, 3 quartos de 1 hora significa que esse relógio é dividido em 4 partes. E eu vou pegar 1, 2, 3 partes dele. Então, significa que 15 mais 15 mais 15 é 45 minutos. Então, 3 horas mais 45 minutos a hora. Ok? Então, se eu faço isso somando aqui a hora. Qual foi a hora? 2. Então, se eu somar 2 horas mais 3 horas, eu tenho 5 horas. 3 quartos representa 45 minutos. Se aqui está marcando 5 minutos mais o 45 minutos, eu tenho 50 minutos. Então, aqui nesse relógio, 3 quartos, 3 inteiros mais 3 quartos de 1 hora, somado a 2 horas e 5 minutos, é que vale a 5 horas e 50 minutos. No segundo relógio, eu tenho qual a hora aqui nesse relógio? Esse relógio está marcando 7 horas mais 30 minutos. Esse relógio está marcando 7 horas e 30 minutos. somando 3 horas, vai para 10, né? Então, 7 mais 3 equivale a 10 horas. Se eu somar 30 minutos, que é o que já tem marcado ali, com os 45 minutos, que é representado pela fração 3 quartos, dá um total de 75 minutos. Mas 75 minutos, 75 minutos, equivale a 1 hora e 15 minutos. Então, quer dizer que a essas 10 horas aqui, eu vou ter que somar o quê? 1 hora e 15 minutos ainda. Então, 10 mais 1, 11. 11 horas e 15 minutos. É o que representa 3 inteiros e 3 quartos de 7 horas e 30 minutos. Continuando a nossa correção. Página 172. Considerando cada figura 1 inteiro, dividido em partes iguais, escreva 3, escreva 3 frações equivalentes para representar a parte pintada em azul em relação ao total de partes de cada item. Bom, então como que eu vou representar isso daí? O triângulo foi dividido em 3 partes iguais. Uma delas foi pintada. Então, significa uma fração de 1 terço. Na fração 1 terço, como que eu represento outras frações equivalentes a ela? Então, eu quero dizer que eu tenho que multiplicar a fração 1 terço por números inteiros diferentes de 0 e 1. Então, eu vou multiplicar essa fração para encontrar outras frações equivalentes. Quantas frações equivalentes a essa ele quer? 3 frações equivalentes. Então, vamos lá. 1 terço. Multiplicando 1 terço por um número diferente de 0 e 1. Então, eu vou multiplicar ele por 2. Tenho que multiplicar o numerador e o denominador. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Daí, eu multiplico a fração 1 terço pelo número 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Multiplico a fração 1 terço por 4. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. E encontrei, então, 3 frações equivalentes a 1 terço. Lembrem-se que para encontrar as frações equivalentes, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número diferente de 0 e 1. Então, eu tenho que ter 3 frações equivalentes para cada uma delas aqui. Na letra B, a fração 2 oitavos. Lembra que eu tenho que multiplicar o 2 oitavos por um número diferente de 0 e 1. Pode ser qualquer número? Pode. Pode ser qualquer número diferente de 0 e 1. Mas, para ficar uma multiplicação mais acessível, eu vou começar pelo 2. Multiplicando 2 vezes 2, 4. O 8 também tem que ser multiplicado por 2. 8 vezes 2, 16. Para encontrar a segunda fração. Se eu já multipliquei por 2, agora eu multiplico por 3. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 3, 24. Encontrando a terceira fração equivalente, se eu multipliquei por 3, agora eu multiplico por 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. E eu encontrei as 3 frações equivalentes a fração 2 oitavos. Ah, mas eu tenho que multiplicar somente o 2 oitavos? Não, eu posso multiplicar o 4, 16 avos também. Posso multiplicar o 6, 24. Não tem problema nenhum. Lembra que frações equivalentes são frações que possuem números diferentes, mas que representam a mesma parte do todo, do inteiro. Então, também na letra C, eu preciso encontrar 3 frações equivalentes a fração 7 quintos. Então, multiplicando 7 quintos por 2, lembra que eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador por 2. 7 vezes 2, 14. 5 vezes 2, 10. Multipliquei por 2, posso multiplicar a próxima por 3. Então, 7 vezes 3, 21. 5 vezes 3, 15. Multiplico por 4. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 5, 20. E eu encontrei 3 frações equivalentes a 7 quintos. Como o nosso tempo está terminando, então, nós vamos encerrar essa aula por aqui, ok? Até a próxima aula. Tchau. Tchau.